Pronto, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo dos Santos Gomes, sou médico ginecologista, trabalho aqui no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedro Oceano e faço parte do Ambulatório de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual aqui do hospital. Hoje a gente vai falar um pouquinho como é que fazemos o atendimento a essas vítimas de violência sexual. Eu separei a aula em duas etapas, a primeira a gente falando um pouquinho de como que segue a organização do serviço de atenção focado no atendimento inicial. E a segunda parte vou falar só sobre a parte ambulatorial que é mais focada na questão do aborto legal. Nos meus slides vocês vão ver que tem muita pouca coisa, eu vou passar bem rápido para a gente ter um tempo para discussão. Então vocês podem ir colocando as dúvidas no chat que eu vou respondendo conforme elas vão aparecendo. Temos também o nosso protocolo do Ambulatório, ele está disponível no site do MAP. No final eu vou mostrar para vocês como é que entra no passo a passo, onde vocês acham eles no site. Eles estão, todos os nossos protocolos que disponibilizamos lá estão no PDF. E vocês podem baixar e utilizar eles no serviço para vocês olharem, adequarem, caso vocês queiram montar um serviço também referência em atendimento a vítimas de violência. Tá? Então vamos lá. Tudo que eu peguei da aula e também todo o nosso protocolo, ele foi baseado nessa norma técnica de 2012 do Ministério da Saúde, de prevenção e tratamento dos agravos e resultantes de violência sexual contra mulheres e adolescentes. Tá? Então assim, tudo que eu vou discutir tem como base esse manual do Ministério. Exceto uma alteração na questão de uso de antirretroviral que eu vou passar um pouquinho depois, depois, mais para frente. Tá? Como eu falei, o atendimento, ele basicamente se divide em duas etapas. A etapa de emergência, né? Então, no qual a vítima foi recém-exposta a uma violência sexual e procura o atendimento de saúde. E um segundo momento posterior, onde a gente vai fazer o acompanhamento ambulatorial dos agravos decorrentes dessa violência sexual, né? Então, aqui em Campo Grande, principalmente, a porta de entrada dessas pacientes costuma ser as unidades de pronto atendimento 24 horas. Então, a maioria das pacientes acabam indo direto para o UPA. Aqui mesmo, no hospital, mesmo sendo referência, é muito difícil vir para a gente uma vítima de violência sexual no quadro agudo, né? Então, ela chega depois encaminhada para a gente no segmento ambulatorial. Mas, em muitas cidades do interior, o hospital é a única porta de entrada. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer médico que é o plantonista, ele pode e deve atender a vítima de violência sexual, tá? Nessa fase inicial. E depois, ele deve encaminhar, caso tenha algum agravo, para a gente poder fazer o segmento do agravo, tá bom? Então, assim, o que a gente precisa para poder atender a uma vítima de violência sexual, tá? De estrutura física, basicamente, é uma sala de atendimento, não necessariamente ginecológica, mas, às vezes, a gente vai ter, caso tenha macerações, alguns traumas, precisa ter o atendimento ginecológico também, mas, de modo geral, ela vai entrar por uma porta de atendimento de vítima de trauma, ou, então, um pronto atendimento geral, tá? E, no primeiro momento, a grande questão que a gente tem que fazer, então, assim, é descartar lesões que estão trazendo risco à vida dela. Então, se ela foi agredida, então, tratar essas lesões, então, o trauma, e fazer a principal etapa dessas pacientes é as medicações profiláticas, né? Então, assim, é através delas que a gente vai evitar que ela tenha um outro agravo importante, como, principalmente, as ISTs, né? e que ela fique grávida em decorrente do estupro, né? Então, basicamente, são essas as medicações que a gente acaba usando. O levonogestrel é anticoncepção de emergência, né? Que a gente pode usar até cinco dias após o estupro. É claro que, quanto mais tempo demorar, menor a chance de funcionar a anticoncepção. Então, a maior chance dela ficar grávida. A gente tem aí, nas primeiras 24 horas, em torno de 2%, um pouquinho menos de 2% de chance dela engravidar usando o levonogestrel. Então, quando passa aí de 72 horas ou mais, a gente passa mais de 4% de chance de ter falha do método, né? É uma coisa muito importante pra gente falar sobre o levonogestrel, sobre a pílula do dia seguinte, é que ela não é o método abortivo. Então, assim, eu, como médico, não posso me negar a dar para paciente o anticoncepcional, naquela, o mito que muita gente fala, que ele é o método abortivo, né? Então, vamos só pra gente recordar aqui um pouquinho como é que funciona o levonogestrel. Ele é uma pílula só de progesterone, tá? Você pode dar um comprimido de 12 em 12, dois comprimidos só, ele já é o suficiente, né? Já é o indicado. Mas, pra minimizar os efeitos colaterais, principalmente de enjôo, geralmente a gente dá os dois comprimidos de uma vez e pronto, tá? Como ele não tem estrogênio, ele não tem todas aquelas contraindicações de paciente que já teve infarto, já teve AVC, pode usar o levonogestrel, tá? E o fato dele ser só progesterone, como que ele age? Quando a paciente ainda não ovulou, ele vai fazer um pico de progesterona que vai impedir a ovulação. Então, caso ela já tenha ovulado, o que ele vai fazer é dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Fazendo o quê? Espeçamento do muco cervical, então, aquele muco que fica no colo do útero vai ficar mais espesso e vai segurar um pouquinho mais o espermatozoide. E ele também diminui os movimentos ciliares da trompa, então, deixando, dificultando o acesso do espermatozoide até a trompa e o acesso do ovo no caminho da trompa até o útero, tá? Então, aquela história de que ele vai fazer um aborto, isso daí é lenda. Isso a gente tem que explicar também pra algumas pacientes que vêm com esse mito também pra gente, tá? Pode ser dado em adolescente, então, mesmo que venha uma menina de 14, 15 anos, vítima de violência sexual, a gente tem que usar o levonogestrel. E ele não é usado apenas pra vítima de violência sexual. Então, qualquer relação que tem risco de gravidez, por exemplo, ou tá usando preservativo, estourou. A gente vai indicar o uso do levonogestrel. A gente só não vai indicar ele como método de uso contínuo. Ele é um método de emergência quando o método que tá sendo feito inicial é... há alguma chance de falha, tá? Seguindo pras próximas medicações. A ceftrexona, né, 250 miligramas, dose única, é o tratamento da gonorreia. A maioria das medicações aqui, na verdade, ela não é só profilática. Ela também é tratamento. Então, se a gente pega uma paciente vítima crônica, que a gente identifica uma possibilidade de estar com gonorreia, a gente pode usar a ceftrexona. A azitromicina, a gente dá numa dose de 1 grama, que é o tratamento de clamide. O metronidazol, 2 gramas, dose única, para tratamento de tricomonas. E a penicilina benzatina, então, principalmente no risco agudo, a gente vai dar 2 milhões e 400 unidades intramuscular, dose única também, tá? Então, assim, são doses todas que são doses também de tratamento. Então, não importa o tempo. Então, é claro que, assim, ela chegou numa vítima aguda, a gente vai dar isso como prevenção. Ela chegou com uma história de um mês de abuso, por exemplo, a gente pode examinar e ver se ela tem alguma dessas ISTs, né? E, a partir daí, decidir o que a gente vai usar de medicação. Além disso, de profilaxias virais, a gente tem profilaxia para HIV e da hepatite B. Hepatite B, através da vacina imunoglobulina, como que a gente vai fazer? Quando a paciente já não for vacinada. Se ela já é vacinada, então não precisa fazer a medicação. Se ela não é vacinada, a gente vai fazendo duas coisas, tanto vacina quanto imunoglobulina, tá? Em vermelho aí, a gente tá com azidovodina, lamifodina e lopinavir para o tratamento do HIV, porque, assim, é o que tá no manual que eu coloquei pra vocês. Porém, esse daí teve a alteração. Então, hoje em dia, o mais indicado é o tenofivir com o lamifodina, um comprimido só, junto com o dolutegravir, que é outro comprimido. E vai usar um comprimido por dia por 28 dias de tratamento, tá? Essa mudança foi porque, assim, ele tem uma facilidade posológica melhor, ele tem menores efeitos colaterais, tá? Então, ele passa a ser um uso mais fácil para paciente. A grande questão é que o dolutegravir, ele tem um alto índice de malformação fetal, caso a paciente engravide. Então, assim, uma paciente que já é laqueada, que tá usando um DIU, tem estereotomia, então, assim, que não tem chance de estar grávida, de ter engravidado também na, durante o abuso, a gente vai usar essas duas medicações. Quando ela não tá usando o método adequado para evitar engravidar, então a gente passa a usar o tenofivir e o lamifodina ainda, só que trocamos o dolutegravir pelo atazanavir junto com o ritonavir, tá? Do mesmo jeito, vai ficar dois comprimidos por dia por 28 dias, tá? Nessa fase, geralmente, quem faz o acompanhamento aqui em Campo Grande são os dois hospitais dias. Então, assim, a gente dá uma quantidade pequena dos antirretrovirais e eles, a paciente passa a fazer acompanhamento ou no hospital dia do H1 ou no hospital dia do Cedipe, né, que é do Posto Nova Bahia, onde eles vão pegar o restante das medicações e fazer o segmento desse tratamento, tá? Bom, um pouquinho antes disso, uma parte importante também do atendimento, né, é a gente fazer as sorologias. Então, hoje em dia tem uma facilidade da gente ter os testes rápidos, tanto para HIV, hepatites e sífilis também. Então, o ideal, toda vez a gente fazer, frente ao primeiro atendimento, a gente colher esses exames para ver se ela já não tem alguma sorologia positiva e para depois a gente poder fazer esse segmento durante o ambulatório, tá? Basicamente, são essas quatro, né, a hepatite B, C, HIV e sífilis que a gente vai colher e um teste de gravidez. Até porque, assim, se ela chega já com um teste de gravidez positivo durante o primeiro atendimento, a gente sabe que ela já estava grávida antes do estupro. Então, isso também vai fazer diferença na hora que a gente faz o atendimento dela no ambulatório. Então, vamos lá. Quais são as ações que a gente tem que priorizar durante o atendimento de emergência? O primeiro, um acolhimento em um local reservado. Então, assim, a vítima de violência sexual já está muito fragilizada pelo que aconteceu com ela. Independente se isso foi agora, se isso foi ao mês, como que foi. Nesse momento, ela está buscando ajuda e a gente tem que dar o melhor acolhimento que a gente pode dar pra ela. Então, um local reservado. Não ficar conversando sobre o que aconteceu em sala com múltiplos atendimentos, né? Então, a sala tem que ser uma sala reservada. Nenhum atendimento por vez, sem falar nada de corredor. O ideal é ela não ficar repetindo o tempo todo as informações. Então, conta pra enfermeira, depois conta pro médico, depois conta pro psicólogo. Então, a gente faz uma história breve, no momento de emergência. Tira o mínimo da história necessária, então, pra gente poder guiar o nosso atendimento. No caso das profilaxias, principalmente. E, como já falei, a vítima também não tem algum outro agravo de trauma que precisa ser resolvido, que está levando a uma risco de vida. E, passando, pra deixar, então, identificação, realização das profilaxias, depois a gente encaminha pro ambulatório pra fazer seguimento multiposicional. Dificilmente uma paciente que foi vítima de violência sexual não vai precisar passar pra um psicólogo, pra um assistente social. Então, aqui, a gente faz esse acompanhamento, geralmente, em conjunto, no ambulatório. Que é a etapa seguinte. Médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo. Todos, ao mesmo tempo, escutando já a história com mais detalhes, pra evitar que ela fique se recrutivizando, contando a história, mais uma vez, pra todo mundo, separadamente. Uma coisa que sempre eu sei que é muito a dúvida, principalmente no interior do estado, é se a paciente precisa passar pra fazer o boletim de ocorrência antes de fazer a consulta. Então, assim, primeira coisa, a gente vai assegurar a saúde dessa paciente. As profilaxias, elas podem ser dadas até três, dependendo delas, até cinco dias. Mas, lembrando que quanto mais tempo a gente demora pra dar tratamento, maior a chance de falha da medicação. Tá? A orientação principal da anticoncepção é até três dias, podendo ser até cinco dias. Mas, o antirretroviral, não adianta eu dar depois do terceiro dia. Então, é até três dias que eu vou fazer o início do tratamento. Tá? Mas, quanto mais cedo, se eu fizer com menos de seis horas, a chance de falha da medicação é bem mais baixa. Então, não tem porquê eu orientar essa paciente a fazer um atendimento de boletim de ocorrência pra depois fazer a parte hospitalar. Então, o primeiro de tudo que eu vou fazer é fazer o atendimento hospitalar. E eu não posso me negar a dar esse atendimento. Tá? O médico, ele não pode alegar a adjeção de consciência pra dar o atendimento à vítima de violência sexual. Até porque esse daí é o atendimento inicial, que eu vou evitar complicações, como, por exemplo, a pré-pagravidência. Não é a mesma coisa de eu fazer o aborto legal. O aborto legal, vou falar mais pra frente de novo, mas o médico, ele pode se negar a fazer. Mas, frente a uma paciente que tem direito ao aborto legal, se ele não for fazer o aborto, ele tem que encaminhar pra um serviço de referência. Tá? Então, assim, a gente orienta a importância do boletim de ocorrência por quê? Pra gente poder tentar que a polícia faça a investigação e leve até o abusador pra que ele evite outros abusos, tá? A grande importância do boletim de ocorrência é essa, mas várias das pacientes se negam porque muitas vezes conhecem o abusador e têm medo de uma possível represália após a realização do boletim de ocorrência. Mas ela também é assim, se ela não fizer o boletim de ocorrência logo depois do estupro, ela pode fazer isso mais pra frente, até meses depois, até seis meses depois, ela pode entrar em contato com a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Não tem problema. E lembrando que, assim, uma parte importante do atendimento inicial é a notificação compulsória, tá? Que não é a mesma coisa que o boletim de ocorrência, apesar das pacientes se confundirem muito com isso. A notificação compulsória, ela tem caráter epidemiológico. Então, eu tenho que notificar qualquer tipo de violência. Violência sexual é só mais uma delas, né? Mas, violência contra idoso, violência contra criança, qualquer tipo de violência, elas são de notificação compulsória, tá? E qualquer profissional de saúde pode fazer isso. Tem um hospital que acaba sendo mais enfermeiro, tem um hospital que acaba sendo mais assistente social, mas até mesmo um médico pode fazer a notificação. Qualquer profissional de saúde que acolheu essa paciente pode fazer a notificação compulsória. Bom, segmento ambulatorial. O que a gente precisa? Na verdade, a gente precisa ter uma infraestrutura ambulatorial simples, os exames sorológicos para a gente poder fazer o acompanhamento, né? Que geralmente a gente faz com um mês para síntese, quatro meses para as hepatites e HIV, e com seis meses, novamente, para a hepatite e HIV, tá? E para quem vai fazer o abortamento legal, a gente precisa também das medicações para se fazer o abortamento, né? Dentre elas, o misoprostol, que é uma medicação bastante simples e com pouquíssimos efeitos colaterais. Equipamentos de corretagem, de dilatação do colo, e o amil, que é a expressão manual intraútero, que depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, para quem não conhece. De recursos humanos, né? No segmento ambulatorial, como eu falei, a gente faz uma consulta multiprofissional, onde a gente tem que ter a figura do médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Um ou outro, faltar desse, não enviar deles o atendimento, mas é obrigatório o atendimento médico, né? Que nele, por exemplo, se a paciente chega a ser gestante, é o médico que vai fazer a comparação da data do ultrassom em relação à data da luz, para a gente fazer a correlação. Sensibilização e capacitação. Todos nós devemos ser capazes de atender a vítima de bebê sexual, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Não é uma coisa exclusiva de Campo Grande, apesar de que os dois hospitais que são referência para o abortamento legal estão aqui, que é o Hospital Universitário e o Hospital Regional. Mas o primeiro atendimento, qualquer pronto atendimento de saúde tem que fazer, tá? Então, assim, e buscar sempre a gente fazer um atendimento mais ou menos dado. Como assim? Conseguir escutar bem essa paciente sem expor ela aos demais funcionários do hospital sem necessidade. Então, o paciente, como eu já falei, acho que mais uma vez, ela está bastante fragilizada. Quando uma pessoa resolve contar que ela foi vítima de abuso, é sempre muito difícil. É difícil que nunca ver uma paciente contar com facilidade. Então, assim, há uma fragilidade emocional evidente e muitas vezes fragilidade física também, devido à agressão que ela recebeu. A gente sempre apoia as decisões da paciente, como a interrupção da gestação não é a equipe que decide se ela tem que fazer ou não. Se ela estiver dentro da idade para se fazer, a decisão é dela. Então, assim, não recriminar a paciente por conta das decisões que ela possa tomar. E capacidade técnica da equipe. Então, assim, não vou fazer um aborto legal, por exemplo, no local onde geralmente não vai ter o ginecologista, que é quem é o profissional habilitado para poder fazer o abortamento. Bom, basicamente, eu já falei como é que funciona o fluxo de atendimento. O nosso fluxo, ele está bem explicadinho no nosso protocolo. Eu posso até já mostrar para vocês onde que fica aqui. Vou compartilhar um pouquinho a tela. Está todo mundo vendo? Isso daqui é a tela inicial. Deixa eu ver aqui. Oi? A inicial. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Vou colocar na tela inicial. Nosso site, webcer.gov.br barra web barra o mapa o FMS. Quem não decorar na hora, você pode colocar o mapa que é o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian e o EBSER no Google é o primeiro site que vai aparecer. E aqui a gente tem essa tela em destaque, nessa linha. No final dela, a gente tem aqui nossos protocolos hipópsia. Dentro dos protocolos da ginecologia, nós temos aqui o protocolo do Serviço de Atenção ao Aborto Legal e Violência Sexual. É um PDF com todo o nosso protocolo. E aqui tem todas as dosagens de medicação, todo o fluxo, como que a gente faz, qual que é a escolha que a gente usa para o aborto legal. Então, todas as dúvidas estão bem esclarecidas aqui. A única diferença é que, com relação ao antirretroviral, por isso que eu foquei um pouquinho mais, o antirretroviral ainda está no esquema antigo. Então, é só essa a única atualização que falta a gente fazer. Então, vocês podem olhar isso com calma. E quem queira utilizar ele como base para montar um serviço de atenção à violência sexual, podem ficar à vontade. Vou voltar. Vou começar aqui. Certo. Dessa primeira parte, Alguém já tem alguma dúvida que queira colocar sobre como funciona o atendimento, que dificuldade vocês têm aí que vocês acham que eu posso ajudar? Alguma coisa? bom. Então, vou passando para a próxima etapa da... Tá. A única dúvida aqui, mais sobre aborto legal. Então, a gente já vai passando para a próxima etapa, tá? Eu acho que vai ter mais coisa para a gente conversar. Tá. Então, ok. Então, essa paciente chegou para a gente, a gente faz toda a profilaxia, mas às vezes, mesmo assim, ela falha e engravida. Frente à gravidez decorrente do estupro, quais são as alternativas que a gente tem para essa paciente? Tá. Mais uma vez, é o mesmo norma técnica que eu usei como base, tá? Então, tudo tem lá nessa norma técnica também, tá? Mas a gente faz uma diferença principalmente em 20 semanas, então, metade da gravidez, tá? Então, até 20 semanas, a paciente pode pedir o aborto legal. Depois de 20 semanas, né, deixa de ser aborto, então, já seria um parto prematuro, e isso não está pela orientação do Ministério da Saúde, a gente não está apto para poder fazer. Aí, vale fazer um certo parênteses do que é aborto para a saúde e o que é aborto para a justiça. Na verdade, quando eu conversei já com um advogado, para eles, assim, se morreu dentro da barriga, é aborto, independente da idade gestacional. Mas a saúde, ela limita bem isso, entre abaixo de 20 semanas ou acima de 20 semanas. Vocês vão ver em algum lugar, falando 20 a 22 semanas, né, a depender do peso de nascimento, que é até 500 gramas, que também é outro divisor. Só que, assim, entre 20 e 22, então, aqui, tanto aqui quanto no hospital regional, a gente acaba usando o... a gente tem como usar o... Desculpa, olhei a pergunta ao mesmo tempo aqui. Mas, assim, tanto no hospital universitário quanto no regional, a gente usa 20 semanas como base, né, teoricamente pode ir até 22, mas, como eu falo, o que define principalmente o aborto é o peso do nascimento com 500 gramas. Então, é provável que acima de 20 semanas já vai estar com mais de 500 gramas. E o peso é o maior, é o mais certo para a gente poder identificar a diferença entre o aborto e o óbito fetal, né, mas, assim, no ultrassom, ele não é algo adequado para a gente tão fidedigno para a gente ver o peso do nascimento. O peso é 5 de depois. Então, para evitar coisas como você tirar entre 20 e 22, aí o feto nascer com mais de 500 gramas e ter um... todo um problema em relação a isso, a orientação nossa é ir até 20 semanas. Lembrando, assim, até 20 semanas é possível. porém, é muito mais fácil, muito menos danoso, tanto para paciente, para equipe, feto, enfim, até 12 semanas. Até 12 semanas o procedimento é muito mais simples, traz muito menos riscos de modo geral, tá? Enquanto entre 12 e 20 semanas é um procedimento um pouquinho mais complicado, tá? A Gabriela de Aquedalona pediu para disponibilizar o link dos arquivos e eu vou colocar aqui no chat já deixar aqui para todo mundo. Certo? Então, vamos lá, seguindo. Mas a paciente também, ela tem outras opções. Ela pode seguir com a gestação e doar a criança, né, colocar a criança para adoção, ou ela pode seguir com a gestação e criar a criança. e nós já tivemos aqui pacientes que foram para aborto legal, né, desde que a gente iniciou foram um todo de 10 pacientes que foram para aborto legal e nós tivemos três pacientes que seguiram com a gestação e até então optaram por criar a criança, tá? E só uma coisa interessante já falar sobre a questão da adoção, seguir com a gestação e dar para adoção não é uma coisa exclusiva para pacientes vítimas de violência sexual. Qualquer mulher que engravidou uma gestação indesejada que não quer criar a criança, ela pode dar para adoção. Isso não tem problema, um problema legal, isso não é crime nenhum, tá? Inclusive, nós temos aqui em Campo Grande da Barra da Juventude e da Infância um projeto chamado Darbus que eles acolhem essas pacientes, essas mulheres que estão gestantes e não querem exercer a maternidade por qualquer motivo que seja o motivo dela, tá? Para quem fala muito, eu acho, aí falando sobre aquela questão de que é contra o aborto ou questões pessoais, morais, religiosas, enfim, essa é uma grande opção, tipo, dar esse acolhimento para essa paciente de modo geral, tá? Para qualquer paciente, não estou falando da vítima de abuso, é realmente uma opção das vezes evitar que essa paciente em um momento de desespero faça um aborto ilegal e cabe levando inclusive a vida dela em risco, tá? No ano que eu entrei aqui na DAU, para vocês terem uma ideia, no mesmo mês a gente teve duas pacientes que morreram por conta de aborto provocado, né? Eram pacientes, uma delas tinha quatro filhos, estava no quinto, a família não tinha condição nenhuma de criar crença e num momento de desespero ela foi lá e usou métodos, acho que agulha, alguma coisa assim e chegou aqui em hemorragia franca, chocada e pior. Outra chegou por conta de infecção também após a aborto provocado. Então, quando a gente divulga, fala mais sobre essa possibilidade para as pacientes que às vezes elas nem sabem que existe, a gente pode estar salvando a vida dessas gestantes e inclusive no caso do feito. Mas voltando à vítima de violência sexual, ela tem essas três opções e quem decide é ela. O serviço de saúde tem que dar apoio para essa paciente no momento de decisão. É claro que a gente atende junto com o psicólogo, assistente social, todos também para dar o apoio para ela no sentido de tentar perceber se aquilo vai ser o melhor para ela ou não. sem colocar as nossas o que nós achamos melhor como que eu vou falar das nossas concepções. Então, mas vou dar um exemplo. A paciente que chega, já chegou uma uma das que se viu com a gestação. Ela chegou falando que queria fazer o aborto legal a gente fez o vídeo de ultrassom na semana seguinte ela voltou com gestação de 16 semanas que ela já conseguiu ver os sexos e já deu o nome para a criança. ou seja, ela já chegou mudando de opinião no sentido quando viu no ultrassom aquilo mudou para ela. Então, algumas pacientes também questionam muito para a gente ah, o bebê vai sofrer muito vai ser muito difícil vai doer muito para a criança essas pacientes geralmente a gente conversa um pouquinho mais com elas sobre a opção de seguir com a gestação. Por quê? Porque o aborto como é uma decisão unicamente dela pode levar ela a um segundo trauma que é ela ter decidido interromper a vida de um feto. então isso pode ser mais doloroso e causar mais danos psicológicos para ela ao longo do tempo. Então, a gente trabalha isso com ela. É claro que a gente tem pouco tempo para poder trabalhar. Como eu falei, não dá para passar de 20 semanas. mas isso é uma coisa que a equipe sente junto com ela e conversa sobre as opções. Não é nem falar que elas têm que fazer aborto sempre nem falar que elas não têm que fazer aborto nunca. A gente tem que dar as opções explicar sobre cada uma delas e ela toma essa decisão. Após 20 semanas a gente não tem mais a opção do aborto legal. Então, a gente fica somente com as outras duas opções que é dar a criança para a adoção ou seguir e ficar com a criança. E o que a gente precisa para fazer um abortamento legal? Aqui tem uma série de documentos que eu vou mostrar. Deve estar um pouquinho ruim na tela mas tem no link que eu disponibilizei para vocês. Então, a primeira coisa que o paciente tem que ter é o relato dela para a equipe que ela vai fazer sobre o próprio punho que é o relato circunstanciado que é como que ela viu essa agressão. Então, ela vai dar detalhes mais ou menos para a equipe como foi essa agressão. Além disso, ela vai fazer um tema de responsabilidade. O que ela quer dizer? Que tudo que ela relatou no relato circunstanciado é verdade e que se ela faltar para a verdade ela é a única responsável. então, a equipe não tem responsabilidade não é punida caso uma paciente minta para a equipe falando que foi estuprada quando na verdade ela quer fazer um aborto ilegal. Então, essa é a documentação que ela assina dizendo que ela é a única responsável por essas informações e que a equipe não vai ser prejudicada em relação a isso. Então, em termos legais a gente não se preocupa e ser punida por causa de cometer um aborto ilegal no caso da paciente faltar para a verdade. Então, ela seria a única gente disso. Da mesma forma, então, assim, a gente acredita em todas as pacientes. Por quê? Primeiro que assim, dificilmente uma pessoa vai chegar mentindo quem atende vítimas de violência sexual dá para ver isso. Tipo, elas vêm sofrendo quando não é ela muitas vezes o acompanhante então, por exemplo, eu já atendi uma adolescente que foi drogada durante a balada engravidou foi estuprada engravidou mas ela não lembra de nada. Ela ficou ela na verdade não teve um sofrimento tão grande em relação a isso. Mas a mãe da menina ficou transtornada a mãe estava com síndrome na posta mágica. Então, é muito difícil você não ver um sofrimento em uma ou mais pessoas durante esse atendimento. E a gente duvidar questionar as pacientes ficar pensando que elas estão mentindo para poder ter um aborto você vai prejudicar a maioria delas para tentar achar uma possível maioria de pacientes que estão faltando com a verdade. Então, assim, para fazer esse atendimento a gente tem que estar ouvindo elas a gente tem que estar aberto e acreditar no que elas estão camadas. Então, essa é a nossa política. Mesmo que ela veio com uma data que não foi exatamente aquela. A data pode mudar um pouquinho. A gente sabe que, assim, entre o momento da ovulação não é só no dia da ovulação que ocorre a fecundação. Então, assim, se o espermatozoide chegou, ele tem um tempo de sobrevida de uns dois dias até três dias, dependendo. E se a ovulação também foi depois, a gente tem ali sempre quando a gente só vocês lembrarem como a gente faz o cálculo do tabelinho, a gente calcula ali um período fértil de mais ou menos uns quatro, cinco dias. Então, assim, e às vezes elas não têm muito certo a data. Elas têm que puxar coisas assim, ah, foi no dia que teve a festa tal, foi no dia que aconteceu uma coisa muito importante para ela poder relacionar. Então, por conta do trauma que é o estupro, muitas vezes ela se perde um pouco no tempo. Então, a gente não leva isso a febre e o povo. Tem que ser no dia certinho que está batendo um ultrassom. Lembrando que o ultrassom também tem erro de data. Ele pode, ali até 12 semanas, ele pode errar até perto de uma semana, para mais ou para menos. E se a gente faz isso aí entre 12 a 20 semanas, é um pouquinho mais. Se dá certo, seria assim, uma semana. Até 12 semanas a gente fala cinco dias e até 20 semanas a gente fala em mais ou menos uma semana. Depois de 20 semanas a chance de ultrassom passa a ser maior ainda. Então, assim, a gente não vai levar certinho o tempo. A gente vai ser mais ou menos naquele tempo. Uma coisa que é importante a gente perguntar junto é se ela teve alguma relação com o sentido no mesmo momento, na mesma época. Na maioria das vezes, pelo menos das pacientes que a gente atendeu, não teve nenhuma relação desprotegida fora do período. Isso pode acontecer. Isso daqui é um folheto que pareceu técnico, justamente para falar que a data do ultrassom da idade gestacional é compatível com a data do estupro e o termo de aprovação do procedimento. Então, vamos ver aqui. No termo anterior só tem assinatura para o médico, que é ele que vai fazer essa avaliação. No outro, é para a equipe multiprofissional. Então, a equipe avaliando a paciente, os dados que ela dá, o relato circunstanciado, a data da idade gestacional, a equipe aprova o aborto legal. Isso aqui é interessante porque assim, não cai o peso em um só profissional. Então, obrigatório que tenha pelo menos três assinaturas aqui, para a gente não dividir também essa responsabilidade. E aqui é um termo de consentimento para a interrupção da gestação que ela vai pedir. Mas esse termo de consentimento é a mesma coisa que a gente faz com qualquer procedimento. Então, se o paciente vai fazer uma cesárea, ela deveria ter um termo de consentimento. Se ela vai fazer uma estereotomia, ela deveria ter um termo de consentimento. Uma loqueadura, termo de consentimento. Então, esse é um termo de consentimento do procedimento em si. Falando sobre os riscos do procedimento e que ela concorda e deseja o procedimento. Então, assim, o principal não precisa de boletim de ocorrência. Como eu falei já na aula anterior, algumas pacientes têm medo de fazer o boletim de ocorrência e de ter que encarar novamente em algum momento o agressor e ele reconhecer ela e fazer puni-la de alguma forma por isso. Esse medo é muito frequente, mas elas não querem chegar mais perto do agressor novamente. E, por isso, assim, não é obrigatório o boletim de ocorrência para poder fazer o procedimento da interrupção do legal. O que a gente precisa é que o relate antes do conte para a gente como foi. A gente vai colocar isso no plantuário. Isso não vai para a justiça em momento algum, a menos que ela faça o boletim de ocorrência e aí, mais para frente, o juiz peça uma porta do plantuário. Como que a gente vai fazer? Quais os métodos a gente tem para fazer essa interrupção? até 12 semanas é muito simples. A gente pode fazê-la só com misoprostol. Então, 800 microgramas de misoprostol a cada 6 horas ou a cada 12 horas. Geralmente, uma ou duas vezes que a gente coloca já resolve. 24 horas com a interrupção no máximo ocorre a expulsão. Mas é um método muito bom, muito simples de fazer. Em menos de 5 minutos a gente resolve e em pouco tempo no mesmo dia a gente consegue dar alta para o paciente é o amigo. Que é a aspiração a mão intraútero. Precisa de, é obviamente que precisa de treinamento. Quem nunca fez não vai conseguir fazer, mas ele exige um treinamento muito simples. Ele é basicamente uma círita grande onde eu tenho uma cânula. De modo geral, a gente vai usar a cânula de acordo com a idade estacional. Então, uma cânula 6 para uma idade estacional de 6 semanas, uma cânula 8 para uma idade estacional de 8 semanas até 12 semanas. Não posso fazer mais que 12 semanas porque acima de 12 semanas o feto já tem osso e aí a gente tem, não pode fazer mais nem o amil nem a coletagem. Então, a gente tem que fazer a expulsão do feto com o isoprostal para depois fazer a coletagem. E como daí a gente vai ter a dilatação do colo para fazer a coletagem, o amil não faz vácuo. Então, ele é um mecanismo que depende de vácuo. A cânula tem que estar bem ajustada ao canal cervical. Então, a dilatação do colo. Como eu falei, o procedimento simples pode ser feito até com sedação ou raque baixa onde geralmente a gente usa sedação que daí saindo da sedação a gente já consegue dar alta para o paciente. Então, a gente consegue internar essa paciente em menos de 24 horas já fazer o procedimento e já liberá-la. Então, ela fica muito pouco no hospital para ficar menos tempo ainda sob exposição. quanto mais rápido a gente resolver para ela, melhor. A chance de complicação com ele é muito baixa, a chance de perfuração é baixíssima, é mais quando a gente faz dilatação do colo, mas na maioria das vezes a gente não precisa fazer, você pode fazer, a gente tem o costume de colocar aqui de 300, 400 microgramas de ISO umas 3 horas antes do procedimento que daí deixa o colo mais macio e a gente já consegue fazer o procedimento rapidamente, tranquilo, sem precisar de fazer nem dilatação do colo. Acima de 12 semanas, aí a gente precisa expulsar o feto usando o ISO e seguido de coletagem, porque daí quando a gente faz a expulsão, geralmente fica um pouquinho do que seria o placento, acima de 12 semanas, a gente já tem o placento e acaba ficando na maioria das vezes um pouco, então dificilmente a gente não vai conseguir fazer a curetagem em uma sequência, tá? Mas basicamente de 13 às 15 semanas a gente pode fazer com 400 microgramas via vaginal a cada 6 horas ou 8 semanas a cada 12, tá? E de 16 a 20 semanas 200 de 6 em 6 ou 4 semanas de 12 em 12, tá bom? Caso o paciente opte por seguir com a gestação, esse daqui é um folder daquele projeto da Araluz que eu comentei com vocês, tá? Que é aqui da Vara da Juventude da Infância de Campo Grande, tá? Mas eles recolhem e entram em contato mesmo que seja do interior do estado, dá pra entrar em contato com eles pra ver como que eles fazem, né? Aqui são os telefones, não sei se tá dando pra enxergar muito bem, mas se precisar depois a gente também pode tentar mandar a foto pra quem não quiser, só me pedir no meio e eu acabo mandando também aqui pra vocês se não tiver da hora, tá? Experiência que a gente já teve aqui no HU, tá? Como eu falei, a gente já teve em torno de uns 10 abortamentos para abortos legais, né? Inclusive um deles não foi só de estupro também, que outras causas de aborto legal também é interrupção quando há risco de vida materna e a encefalia, né? Então a gente já teve um caso de encefalia e 10 de pós-estupro. Como eu falei, praticamente todas as pacientes eu atendi junto, né? Eu fiz parte da equipe que fez o atendimento e nenhuma delas me gerou dúvidas se aquilo foi um aborto ou não. dentro do sofrimento da paciente, tá? O caso mais difícil que a gente teve foi uma paciente que na verdade era esquizofrênica, usado de drogas e que ela tinha muito mais um sofrimento em questão de estar grávida do que o abuso em si, tá? Mas como ela já tinha essa condição de esquizofrenia, uso de drogas, a gente pediu a avaliação da psiquiatria, a psiquiatria valdou ela como incapaz civil, então ela realmente passou, e isso que a gente não quer ela é um estupro de vulnerável, tá? Nisso que a gente fala que ela possa ter deixado de alguma forma não tinha condição psíquica pra poder falar isso, né? E esse caso foi muito difícil porque como ela não tinha responsabilidade civil, a gente não podia aceitar que ela pedisse o aborto, tinha que ter um responsável. E os pais dela se negaram. Então chamamos os pais pra conversar, falamos muito com eles sobre a questão do sofrimento dela em relação àquela gestação vítima do estupro, mas por motivos pessoais deles eles se negaram a assinar o pedido de aborto. Então nesse caso, sempre que você tem uma divergência entre o que a família, o responsável legal e o paciente falam, isso pode acontecer também no caso de adolescente, a equipe não se envolve na decisão, deixa essa decisão pra o juiz tomar. Então nesse caso que aconteceu, a gente mandou o caso pra defensoria pública, o Leitãos procurou a defensoria pública e o defensor levou isso pra o juiz e o juiz deu o favorável pra paciente e o porro do mesmo jeito. Nesse caso, como levou mais tempo, então já estava ali perto de 18 semanas, 18 semanas o miso é difícil de pegar em poucos dias, então foi o único caso que a gente levou pra fez agulhamento guiado por ultrassom e sugestão de KCL intracardial com o feto antes de fazer o uso do misoplastol. Nos demais, a gente teve um que iniciou o uso de misoplastol e não deu certo, ficou 3, 4 dias usando, nem chegou a ter qualquer preparo de cólera. Oferecemos pra paciente a questão do KCL intracardíaco fetal e aí ela achou demais pra ela, falou que ela desistiu e resolveu seguir com a gestação. Então, inicialmente, ela pediu o aborto, mas no meio do caminho ela acabou de ter um erro. A maioria das outras pacientes foram pacientes semelhantes, então foram ritmos de abuso até o momento, foi bem identificado isso, paciente maior de idade ou menor de idade com o responsável que concordava com o aborto, então a gente não teve dificuldade nisso, e quase todos com 12 semanas ou menos, o que facilitou muito porque a gente fez esse esquema de internar, fazer o amigo liberado. E aí, depois disso, a gente começa a acompanhar elas no ambulatório pra ver principalmente a questão se elas se infectaram com o IST, então a gente faz as outras cirurgias com 6 meses na alta da parte médica. Algumas delas passaram a acompanhar o nosso psicólogo, outras, principalmente depois do interior ele fez o atendimento inicial e encaneou pro atendimento psicológico na cidade de origem. E a gente conseguiu ver pacientes que lidam bem, pacientes que lidam mal, pacientes que começaram a ter o semelhante a uma crise de pânico em relação à possibilidade de vulnerabilidade do estupro, então nós tivemos uma paciente que me chamou muita atenção que a psiquiatria ela deu como síndrome de estresse pós-traumático, só que lembra muito uma crise de pânico. Ela saía pra trabalhar, ela escutava voz masculina e ela começava a ficar paralisada, ela tremia, ela saia correndo do ônibus, pedia pra descer correndo e ir embora pra casa, então ela teve muita dificuldade de trabalhar, então teve que sair do emprego, ela trabalhava no supermercado, enfim, aí agora passou a fazer um emprego mais local, né, então, um local onde ela atendia mais mulheres, enfim, mas é muito fácil de novo pra ver o sofrimento delas. Eu acho que é por isso que a gente tem que ter uma boa sensibilidade, um bom acolhimento dessas unidades. Quem tem dificuldade de atender, por qualquer motivo, chama o colega que tenha mais facilidade, isso você pode fazer. Se eu sou o único médico, ou enfermeiro, enfim, que possa dar atendimento, devo dar o melhor atendimento que eu posso e fazer o encaminhamento pregando. Eu não posso me negar, falar, acho que não pregou, não vai por isso. Vai, faz o atendimento que tem que fazer, faz o atendimento inicial e encaminha pra quem faz o atendimento seguinte. O atendimento ambulatório não é de urgência, ele tem um tempo curto pra ser feito por conta, principalmente, se ela é engravidada, mas ele pode ser seguido com uma equipe já especializada. E aqui em Campo Grande, a gente é relativamente aberto pra poder fazer esses atendimentos. Então, chegou no interior, você fez o primeiro atendimento, na hora de ela voltar, você identificou que ela ficou grávida, encaminha pra gente, tanto pra gente, pra aqui, pra Gaú, quanto pro hospital regional. Aqui, no interior, os casos do interior que vieram com a gente, vieram muito através da Jadir Dantas, que inclusive tá aí, escutando com a gente, mas eu acho que ela pode dar um oi, e se vocês quiserem ter algum contato, se tiverem alguma dificuldade pra poder encaminhar essas pacientes, vocês podem fazer isso através dela, que ela, funcionária da Secretaria Estadual de Saúde, mexe isso, inclusive, com os pacientes vítimas de violência sexual, tá? Bom, acho que era só isso, muito obrigado, então agora, realmente, vou ficar aqui um tempinho mais pra gente tirar as dúvidas, alguém mais quer falar alguma coisa, eu vi que tinham dúvidas mais com relação ao aborto legal, então se eu não respondi, se quiserem colocar aí no chat, a gente já conversa agora, mesmo. Obrigado. Obrigado. Bom, o nosso contato direto aqui no HU é o ambulatório de ginecologia, que eu vou colocar aqui, né, o 3345, 3138, e vocês podem falar com a nossa recepcionista Lúcia. A Jadir, ela é quem fez o contato, ela é quem encaminhou pra gente, mas ela não trabalha aqui no novo hospital, não sei se ela está vendo agora, mas se vocês quiserem também, vocês podem pegar o meu contato direto. Esse número que eu coloquei, 98412-2369, é o meu telefone. Muitas pessoas já entraram em contato direto comigo e acabaram agendando pra gente, então assim, ocorreu, já manda direto pra gente, tá? Tenho meu e-mail também, pra quem quiser que eu mande alguma outra coisa, tipo, além do protocolo que a gente já enviou aqui, eu posso mandar pro e-mail. O e-mail só demora um pouquinho pra ver, então, às vezes, se vocês quiserem mandar uma mensagem falar, te mandei um e-mail, por favor, responde. É esse daqui, ricardoesgomes arroba hotmail.com Ok, obrigado. Obrigado. Bom, se a gente não tem mais nada, acho que a gente pode encerrar. Já estão meus contatos aí, o link do nosso protocolo, qualquer dúvida, podem mandar um oi pra gente. Acho que foi. Obrigado. Obrigado.